Do livro do Êxodo E todos os decretos O povo respondeu em coro Faremos tudo o que o Senhor nos disse Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor Levantando-se na mão o seguinte Ergueu ao pé da montanha um altar E doze marcos de pedra Pelas doze tribos de Israel Em seguida Mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos E imolar novilhos Como sacrifícios pacíficos ao Senhor Moisés tomou metade do sangue E o pôs em vasilhas E derramou a outra metade sobre o altar Tomou depois o livro da aliança E o leu em voz alta ao povo Que respondeu Faremos tudo o que o Senhor disse E lhe obedeceremos Moisés então com o sangue separado Aspergiu o povo dizendo Este é o sangue da aliança Que o Senhor fez convosco Segundo todas essas palavras Moisés subiu com Araão Naabe e Abiú E os setenta anciãos de Israel E viram o Deus de Israel E sob os seus pés Havia uma espécie de pavimento De safira Límpido como o próprio céu Ele não estendeu a mão Contra os escolhidos Dentre os filhos de Israel Eles viram a Deus E depois comeram e beberam